Fala galerinha do vosso canal Beleza com senhoras e com senhores E hoje galera eu vou estar falando aqui pra vocês Pra nós tentar achegar a 50 mil de ouro E dessa vez não tô brincando se eu não consegui até 10 Teve um dia aí que eu consegui até 10 Se eu não mostrei o vídeo né Porque eu não... Eu vou tentar pegar 50 mil de verdade Eu tô brincando Tá pegando só 3 Sai daqui de ai Nossa Ai, 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 ai Ô, louco Quê que é isso? Isso, quê que é isso? O que é isso, sozinho? Você também vai assistir alguns vídeos Aqui, né, galera? De 30 segundos Sou Ladybug, sempre a melhor Contra mim que eu vou lutar Sou Ladybug, sempre com sorte Força do amor vai nos salvar Sou Ladybug Galera, eu já volto com vocês E galera, eu vou estar travando alguns momentos aqui É porque o vídeo vai ficar muito longo, beleza? E os caras azul ganharam E os caras vermelho perderam Ou os caras vermelho ganharam, quer dizer Quer apostar? Tu disse que os caras vermelho morreram? Gente, quando eu for assistir os filmes eu vou travar, beleza? Mas não fiquem bravos comigo Porque se você ficar brava também fica Sai Vem aqui, Motinha Ué, Motinha, tá me tirando, Motinha? Não tô conseguindo pegar uma coroa Que vergonha É, tô com três coroas e já sou o rei Tipo assim, maluco é barbo Quatro coroas Cinco coroas Cadê a sexta coroa, rapaz? Tá te dando Tem aí Tem aí Pra vocês que eu não tá Pega Maluco é brabo Vai atirando aí Maluco é brabo Não sei Se eu nem vi Ah, não, velho Não, tu tá atirando com a minha cara, velho Como? Ah, não Galera, já volto com vocês Galera, voltei aqui com vocês Deixa eu abaixar um pouquinho o volume Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Não sei como é que eu morri aquela hora ali Sério, eu não sei como Nossa Cê é louco Que drible, velho Que drible Mano, vocês viram que... Nossa Mano, que olé Sério, mano Que olé Não Eu tava brincando Você tava brincando Oi Oi Ah, não Mal saído Oito de novo Já volto com vocês Opa Nossa Nossa Zuuu Nossa, queria participar de um jogo do futebol Aqui nesse estágio aqui, galera Tem jogo do futebol Aí, ó O que que eu... Eita, 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 eita É gol Redoça o gol Redoça o gol Não, não deixa não Joga pra fora, então Lateral Perdão, não Lateral Ah, foi Sai Ah, não tem nem o vermelho aqui quase nos ajudando Ai, fica no gol Vou tentar garantir a vitória No gol Mano Cê viu o futebol que o cara fez? É, perdemos, galera É gol É, o moleque doido Sai Não, gente Não deixa eu pegar, não Não deixa eu pegar, amor, não Minha galera WTF, bitch O que? Ah, velho O cara é do meu próprio time, ele me empurra WTF Aporrogação Aporrogação Errou Ai, ai, ai Deixa eu pegar a bola Ah, não Sai Ai Mano, meu parceiro Deixa Joga pra lateral Lateral Ó, galera Ó, como se fazer um gol É Eu fiz nós ganhar Eu fiz nós ganhar Só que Perdemos Infelizmente Galera Já volto com vocês Galera Voltei aqui já Com uma partida De futebol Se não Eu começo Ai, eu não tô nem Enxergando Não deixa eles fazer gol Caramba, galera É maluco É bravo É isso Que golaço Minha gente Fiz o terceiro Pra nós Lá vai É o terceiro Olha Pegou na trave Entrou Mano Que golaço Que foi esse Tá pego Tem um tiozinho aqui Com 45 Cê é louco Tá pego Tá pego Tá pego Quase que eu caio Na armadilha do cara Toma Já vai pro pelelhão Daqui a pouco Segura Segura A pia Em manhã dele Tá pego Aqui Toma Olha Daqui A 15 No 14 13 Cês tão vendo Não sei se vocês conseguem ver Mas ali em cima Nove segundos Agora 5 4 Esse cara aqui é ligeiro Vai atrás da bola Meu Deus Meu Deus Tá pego Cê é louco Nós perdemos Cê tá com uma Tinha ruim Olha lá Vai Entra pro gol Entra pro gol É gol galera Eu fiz um gol Um gol Pelo menos eu fiz um gol Tá atirando Lateral Dá licença meu filho Olha Olha onde os caras me tacam Oh meu Deus Me dá licença Faz o gol meu filho É gol Nós tem 10 segundos pra empatar Isso é impossível Eu disse né Já vou indo embora Porque homem não chora Né Equipe vermelha venceu É eu saí disso meu filho Galera Eu já volto com vocês E galera É isso Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal É isso A meta de like Se inscreva no canal A meta de like Hoje são 20 likes Gostar de pedir isso E eu vou deixar Eu vou falar O canal do meu primo Edição Gamer Posta lá Se inscreva Dá um like Falou Até mais E fui Tchau 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 O que é isso?